E aí, gente, ó, como é que é aqui com os bezerrinhos criados. Tudo organizado na casinha deles. Olha, bonito. É o ventilador pra eles aqui, ó. Aqui é a fazenda de minha cunhada, amor. Eu vou passear aqui e tô gravando pra vocês. Eles ficam tudo aqui mesmo. Deixa eu ver. Ventilador. Aí eles ficam aí, ó. Joga caldo. Joga caldo, né? Bebe doce de água ou de raçã? Bebe doce de raçã e bebe doce de água. Já fomos botar vinico pra elas na mão. Olha que bonitinho, gente. Tchau. 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 Não é legal? Mas faz tudo isso inteiro aí Tudo bizerro As nuvelinhas vinham lá de baixo Boa tarde meus amores Eu vou passar aqui na casa do meu cunhado E vou filmar um pouco pra vocês Vamos lá Olha aí Aqui é o freestyle onde fica as vacas Olha o tanto que aqui é grande gente Onde eu moro é pequenininho né Não é pequeno lá Onde fica as vacas Mas aqui olha o tamanho Olha o tanto de ventilador É enorme aqui né Olha o tamanho da fazenda A fazenda é grande viu A fazenda aqui é bem grande né Olha o que é bonito Olha o que é bonito Lá embaixo as casas Olha onde os moradores Ali as casas dos moradores Ali a ordem Eu vou filmar lá na ordem Pra vocês verem Cidade de Viradouros Gente olha lá a cidade A cidade é pertinho aqui Aqui é a cidade Viradouros Cidade de Viradouros Aqui onde eu tô Olha a piserninha aí Aqui tem Olha gente a ordem aqui é diferente da de lá Olha a Linda Olha a pena aqui é diferente da de lá Olha a pis medalha aqui Olha a pisada Olha a pisada aqui E par a Vendouros Vai lá, bora olhar. Olha lá os patinhos. Nadando na represa. Nadando na represa. Que bonitinho. A represa tem peixe, ó. Olha lá. Olha que tamanho de represa. Que bonito. Tem muito peixe, mas não pode pescar. Tem bastante peixe aqui, gente, mas não pode pescar, não. O dono não deixa pescar aqui. Olha lá que bonito os patinhos nadando. Vontade de cair nessa água e tomar um banho, mas... Medo também, né? Vai saber o que tem aqui dentro, se tem uma insucuri aqui. Olha lá que bonitinho. Olha lá. Os pés de coco. Os coqueiros. Vou subir aqui em cima da tava aqui, ó. Pra mim lá filmar eles nadando na represa. Eles acham boa. Olha lá. Olha o tamanho daquele peixe lá, ó. Olha lá. Olha lá o tamanho daquele peixe lá, ó. Tá vendo a flor da água? Olha lá. Olha. Pulou um peixe grande ali. É isso aí, meus amores. Se vocês gostaram, curte bastante. Deixa o seu like. Não esqueça de comentar aí embaixo o que vocês acharam. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. E tchau, tchau.